Parasite Eve 3 Do chinês E vamos seguindo A gente está com... Esse aqui não é a arma que eu estava usando É assim, um rifle Interessante, não precisava ir com ela A arma básica desse soldado é um rifle O nosso rifle é melhor Vamos lá Eu chequei brevemente os arquivos Não há relatório de você ter uma irmã mais nova De nome Eve Vamos continuar procurando É porque ela não tem Eu não acho que você está mentindo sobre ter uma irmã Relatórios poderiam ter sido deletados por alguém Vou deixar você saber se eu acho alguma coisa Então, ela não tem uma irmã chamada Eve A Eve foi clonada Da irmã Maya dela Só que ela adotou a Eve Depois de resgatar ela No segundo jogo Mexendo direcional, o direcional só mexe a câmera A missão A missão Tem que sempre me adaptar aos controles E olha Tá vendo que tem uns negócios ali Para a gente se esconder Os caras já estão prontos para se foder Ah, é lá para cima Mas assim que eu descer Começa o tiroteio Não há O inimigo encontrado O inimigo encontrado O inimigo encontrado Ah, quer saber O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem que começar A espada A espada O que está acontecendo? A espada A espada A espada A espada A espada A espada Parece que temos uma espada Finalmente, o que vamos fazer, senhor? Nossa, outro! 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 Ah, só de cima mesmo! Outro! 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 Acho que é para a gente dizer adeus para esses caras. Outro! 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 faz a verdade no cara lá em baixo tá aqui desgraçado vim pegar sai de perto cara eu vou sobreviver você não não tem jeito vou ter que apelar e aí 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 Vamos lá. Conseguimos? Oh, louco! Pensei que não ia dar para derrotar essas bostas. Capitão Russo, estou no ponto de encontro. Eve! Um fantasma, sem chance. Eu não entendo. Isso não pode estar acontecendo. Eu sabia. Não é os dados que estão desaparecidos. Aya está vendo uma possibilidade da existência da Eve. Ela está vendo uma possibilidade. Eve, vamos lá. Eu não sei. Aya, atrás de você! Você finalmente conseguiu. Eu sou o Capitão Russo. Cray! Cray é Russo? O que está acontecendo aqui? Precisamos detenir Cray. Essa é Isabela. Isabela? Minha filha. Minha única filha. Eu... fiz isso. Eu matei todo mundo. Até o Russo. Até o Russo. Eu a proteger. Mesmo se ele picar, tem que ter todo mundo contra mim. Ah, você perdeu a Eve! Cray! Eve! Cray! Tudo bem. Escute, Cray. Se você mostrar medo, você está morta. Você tem que ser forte. Ainda há tempo. Vá pegá-la. Depois de tudo, ela é família, não é? Isso faz ela tudo o que importa. Você tem que achar a Laia. Nunca deixe ela ir. Minha irmã. É isso aí. E o Cray está desaparecendo igual a Gabriele. Isabela. Isabela. Eu sabia que eu viria você de novo. Eu vou dizer o que eu entendi aqui. Melhor tarde do que nunca. Quando Isabela estava sendo levada, minha alma já tinha ido. Eu vou dizer o que nunca. Você conseguiu, Aya. Você salvou... ... o Manhattan. Isabela. O que eu não daria é para comer um sorvete junto com você de novo. Cray! Cray! Eu... O que eu estou fazendo aqui? É... Ele foi apagado da existência, então... Eles não sabem mais quem é o Cray. Então, o que aconteceu? Do meio do jeito que a Gabriele virou um monstro... Memórias daquele sonho... A missão foi um sucesso. Bom trabalho, Aya. Começando a ascensão. Você está perdido também? Começando a ascensão. Você está perdido também? Até agora começa a boss fight, né? Aya? Você se lembra agora? A... 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 Ajude ela! Ajude, Aya! Deixe-a comigo! Eu vou salvar a nossa pequena princesa. Boa noite. Aya. E concluímos... Ah, ranking, ah! Que milagre! É... Feito 5 de 6? Caramba! Impediu dano ao equipamento. Usou o overdrive para matar muitos inimigos. Matou muitos inimigos com pistola. Tá bom. Soldados morte aaa... Sua morte aaa... Tempo. Só o tempo que a gente foi em dificuldade. Ainda assim a gente conseguiu rankingar. Ah, esse aqui foi bem mais curto. Olha lá. Tanto que a gente usou o rifle. O rifle está disponível. Então, o que aconteceu? A filha do... Do... Do Cray... Se tornou... Um monstro igual a Gabriele. Lá no... No outro capítulo. Então, eu acho que é por isso que a unidade foi pro saco. Ele matou todo mundo para que não matassem ela. O... 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 Mas está aí. Já que a gente concluiu. Acho que eu vou encerrar aqui. Agora eu vou deixar uma coisa bem aberta aqui. A aia que a gente está jogando não é a aia. A aia ela não tem poder de dive. E a existência da aia está ligada à existência desses... Desses contorcidos que estão vindo do futuro. Muito mais do que dá para imaginar. É um roteirozinho meio forçado. Mas aqui é uma coisa que eu deixo enganchado aí. A aia que a gente está jogando não é a aia. Só em corpo. Mas a alma dela é de outra pessoa. Mas está aí meu povo. Esse foi o nosso episódio de hoje de Parasite Eve 3. Então a gente foi fazer a missão para salvar o povo. E descobriu que quem matou todo mundo não foram os monstros. Foi o Kray. Porque a criatura principal era a filha dele. E a aia ela acha que a... Que a Eve é irmã dela. Mas a Eve não é bem irmã dela. É um clone da irmã dela que a encontrou no segundo jogo. Mas está aí meu povo. A gente continua aí no próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. E... Fui. Fui. Fui.